O apóstolo Paulo continua dando sábios conselhos, conselhos práticos para cada um de nós. Pense nestes. Número 1, sejamos imitadores de Deus, vivendo em amor e em sacrifício em favor do próximo. Número 2, fujamos de toda e qualquer imoralidade sexual, pois quem não abandonar a imoralidade sexual e a impureza não participará do reino de Deus. Conselho número 3, cuidemos com as nossas palavras, as palavras que falamos e o modo também que nos expressamos. Não digamos coisas tolas, que venham machucar as pessoas. Conselho número 4, vivamos como filhos e filhas da luz, praticando a bondade, a justiça e a verdade. Conselho número 5, usemos bem o tempo que temos. Não percamos tempo, pois os dias em que vivemos requerem uso sábio dos segundos, dos minutos, das horas, dias e semanas. Usemos bem o tempo que Deus nos dá diariamente. Finalmente, número 6, fujamos da bebida alcoólica. Sabe por quê? Porque o álcool tem destruído milhões de pessoas, milhões de lares. Gente, tem ido para a desgraça por causa do álcool, da bebida. Fujamos disso. Mas tem mais um conselho ainda. Marido, ame a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Dessa forma, vocês terão um lar feliz. A vida cristã consiste em seguir as orientações de Deus. Essas orientações nos tornam mais sábios, mais felizes e melhor preparados para sermos ótimos exemplos para as pessoas. E podemos seguir as orientações de Deus, sabe como? Por sua graça e por seu poder. Que o Senhor abençoe você. E o Senhor abençoe você.